Maria Maria É puro suor, é a dose mais forte e lenta De uma gente que quando deve chorar Não vive, apenas aguenta Mas é preciso ter força, é preciso ter raça É preciso ter gana sempre Quem traz no corpo a marca Maria Maria mistura a dor e a alegria Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça É preciso ter sonho sempre Quem traz na pele essa marca possui A estranha mania de ter fé na vida Là-lá-lá-lá-lá Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre Quem traz no corpo a marca, Maria, Maria, mistura a dor e a alegria Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida E aí Obrigado.